Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Bom dia, acho que já boa tarde a todos. Queria falar da alegria muito grande em termos aqui a visita do chanceler do Paraguai, Antônio Rivas, na sua primeira visita à Brasília, nesse cargo. Queria saudar muito especialmente a presença do senador Nelsinho Traj, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, assim como toda a delegação que veio do Paraguai com o chanceler Antônio Rivas. Queria dizer da excelente reunião que nós acabamos de ter entre as duas delegações. Nós temos sempre uma agenda extremamente rica entre o Brasil e o Paraguai e, nesse momento, ainda mais. Nós temos a consciência muito clara de que vivemos um momento de grande convergência de políticas, uma grande convergência de visão de mundo entre os dois presidentes e temos a disposição total e permanente de colocar na prática essa visão, em benefício do desenvolvimento, em benefício dos dois povos. Isso já vai tomando áreas concretas com o adiantamento, o avanço dos projetos de novas pontes entre o Brasil e o Paraguai. Falamos em estágios diferentes, mas todos com uma perspectiva muito concreta, três novas pontes entre os dois países, o que aumentará dramaticamente a conectividade e a competitividade das regiões que serão beneficiadas. Falamos da integração produtiva também, queremos criar novos marcos de integração produtiva entre os dois países, um deles, e muito especialmente que estamos começando a negociar, é o acordo automotivo Brasil-Paraguai, um setor estratégico para ambos os países e também queremos criar novos marcos, novos avanços na questão da segurança, no combate ao crime, é uma das prioridades para as populações dos dois países, é um dos eixos fundamentais da nossa cooperação hoje, é o combate ao crime organizado e temos que mostrar as duas sociedades que damos uma prioridade total a esse tema também. Temos também uma visão muito convergente, muito similar no que respeita ao projeto para a região. Temos a convicção de que a América do Sul vive um momento em que nós podemos, se tivermos a determinação política, podemos rumar a uma integração mais profunda, uma integração aberta na região, baseada, mais do que tudo, na democracia. Nesse sentido, Brasil-Paraguai já há algum tempo e agora ainda mais especialmente, estamos muito empenhados e continuamos muito empenhados em tudo fazer no terreno diplomático, no terreno político, para ajudar a Venezuela a recuperar a sua democracia. De maneira que temos projetos concretos, temos visões comuns e tenho certeza de que, com isso, nós conseguiremos traduzir na prática a convergência de amizade e de proximidade que os presidentes Mário Abdo e Jair Bolsonaro já criaram nesses meses. Muito obrigado. Passa a palavra ao chancelheiro Antônio Vivas. Muito bom dia e antes que nada, gostaria de agradecer ao canciller Araújo por esta oportunidade de estar aqui em Brasilia. É minha primeira visita bilateral ao extranjero e o estamos fazendo hoje em Brasilia porque tem que partir da base que é importante marcar, vamos dizer, o terreno dentro do que se chama integración e a integración com o Brasil é muito importante, é nosso principal socio estratégico e nós queremos desenvolver a través de acções dentro do marco que estabelecen os dois presidentes do Paraguai e do Brasil, o presidente Mário Abdo e o presidente Bolsonaro, que não somente marcaram um discurso, mas também o levam a a prática. E o fato de que, depois de tanto tempo, temos a possibilidade de levar a a prática obras de integración, obras de conectividade, isso vem a ser um objetivo muito importante por o fato de que vamos beneficiar a as poblaciones que se vão ver afectadas por essas obras de infraestrutura e vamos a poner em prática algo que sempre falamos de integración, mas a integración não pode somente quedar no discurso, senão tem que ser levada a cabo. E, bom, então, nesse marco, ambos presidentes decidiram colocar em prática e ser ejecutados no somente através da Cancillería, senão através dos respectivos ministérios que terão como labor desenvolver essas acções plantadas para o desenvolvimento binacional, senão também regional, porque não devemos esquecer a ruta bioceânica que será puesta em prática uma vez que se termine o puente Carmelo Peralta-Puerto-Murtinho, no Chaco-Paraguai já se estão fazendo obras de infraestrutura que vão estar desenvolvidas desde Carmelo Peralta até a frontera com a Argentina e isso é muito importante para o desenvolvimento produtivo, porque uma integração não pode desenvolver se não há cadenas produtivas, se não há entendimento entre nossos sectores privados, empresariales e nesse marco o objetivo e o entendimento de marcar esta reunião é colocar em prática tudo isso, tudo isso acompanhado de acordos que vão permitir que essas obras se lleven a cabo, nossos parlamentos vão ajudar muito também nesse sentido e eu acho que estamos em um momento ideal para desenvolver todas essas acções no marco de uma relação estratégica Brasil-Paraguai, Paraguai-Brasil, e vendo as oportunidades que se marca dentro de certos acuerdos que se vão desenvolver como o Acuerdo de Automotriz, o que é relacionado ao desenvolvimento do Mercosur, as oportunidades que brinda também a conclusão do acordo com a União Europeia, com EFTA e assim mesmo vão crescendo outras acções que vão permitir o mudar o mudança, não somente de mentalidade, mas de infraestrutura de nossos dois países. E, bom, acho que esse marco de entendimento se leva também a a prática em tudo o que faz referência ao tema da segurança. É o momento que temos que enviar o mensagem a aquelas bandas criminales que Brasil e Paraguai vão trabalhar conjuntamente em combatir o do crime organizado. Temos que fazer efetiva essa visão e os dois presidentes foram feitos através da entrega directa de criminales, o entendimento para a extradição, e tratar de evitar também esse crescimento do crime organizado através de um combate directo aos mesmos. Em líneas generales, eu quero dizer que a reunião foi muito frutífera, temos muitos entendimentos e está em nós levar a cabo e colocar isso em prática. Depois, nós o que queremos também é trabalhar a nível regional. O Conselheiro Araújo mencionou o tema Venezuela. Para nós é muito importante a recuperação da democracia em Venezuela. É um país que está dentro do território sudamericano e não somente é uma questão que afeta a Venezuela. Tem que ter em conta que a tragédia se produz em Venezuela, mas a crise já é regional. É impensável ver a mais de 4 milhões de pessoas sair de um país que afeta a grande parte da região, como Brasil, Colômbia, Equador, Perú, Chile e outros países mais, onde se produz uma expulsão massiva de cidadãos venezolanos. Mas essa situação tem que ser solucionada com democracia, com eleições livres e participação activa de toda a população venezolana. Em líneas generales, isso é o que quero dizer e muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Obrigada. 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 Obrigada.